Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa tarde. Estamos na avenida de um Sanford, aqui próximo à estação do VLT, aqui do bairro do Junco, próximo à escola, colégio militar, Jabas Passarinho, registrando mais uma colisão, uma colisão envolvendo o VLT e um carro Hilux. É o segundo acidente que acontece hoje envolvendo o VLT aqui em Sobral. O primeiro foi registrado na manhã de hoje, ali na avenida Senador Fernandes Távora, ali próximo à estação do bairro Dom Expedito, já na entrada ali do bairro Boa Vizinhança. Lá foi um carro-pipa e o VLT. Pois é. Agora nós estamos na avenida de um Sanford, desta vez foi uma Hilux com o VLT. Inclusive o VLT voltou lá para a estação, ali do... que fica em frente ao colégio militar, em frente à escola Jabas Passarinho. A informação que o VLT vinha no sentido Junco, a Coab 3, quando aconteceu, portanto, aí a colisão. A Guarda Municipal já foi acionada, o acidente aconteceu, está com alguns minutos. Graças a Deus que foi só danos materiais. A ocorrência está em andamento, o trânsito está fluindo normalmente, tanto para quem está vindo no sentido de um Sanford, a Coab 3, quanto no sentido de Coab 3, ao Junco, ao centro. Claro, a Hilux está bem aqui no meio dos trídeos, mas está fluindo normalmente nos dois sentidos. É o segundo acidente, repito, que é registrado hoje, aqui pelo Sobralense, na cidade de Sobral, região noroeste do estado do Ceará. A ocorrência em andamento e o Sobralense trazendo a informação precisa e em tempo real para você. Mais detalhes você acompanha no sobralense.com.br. Nosso trabalho é no oferecimento dos melhores patrocinadores, trabalhamos em nome da Centro Céu, Shopping do Eletrônico, em nome da Pizzaria de Lucas, em nome da Prado Motos, Farmácia do Arco, Baiano Seguro de Pivate, Rapidez e Honestidade é com a gente. Em nome da DN Crédito, Ótica do Trabalhador, onde o seu dinheiro tem valor, o Grupo Plasfran, União Proteção Veicular, a pioneira em proteção veicular na região norte do estado do Ceará. Cafeteria Joaquim, atacador vici e atacador das construções, Vandão Lanches, Colégio Maria Imaculada e Loja Glamour, Multimarcas. Boa tarde.